Bom dia, não filmei eu acordando porque eu fui direto pra cá, porque quando eu vi a situação do meu cabelo, tava complicado E a gente tem quase certeza que hoje é o nosso dia da foto Então, eu tô fazendo tipo uma chapinha nele Tipo, bem básica Sem condições como tava, gente, olha como tava aqui atrás Porque eu dormi com ele molhado, sem condições de ir com aquele cabelo, entendeu? A chapinha não tá lá aquelas coca-cola Ela até pelo menos já aceitava o meu cabelo E agora eu vou tomar meu café Deixa eu tá aqui Isso Até que ficou bonzinho o meu cabelo É, já vesti meu uniforme E agora Ah, eu também desculpei meu dente É porque eu tô agilizando as coisas hoje Porque tá complicado Eu acordei, tipo, cedo Mas eu tava enrolando na cama E deu nisso Meu cabelo até que tá bonzinho Ai, mano Eles escolheram o pior dia do meu cabelo pra poder tirar essa foto Porque não pode ser amanhã Porque é prova Então provavelmente vai ser hoje Porque a semana da foto acaba sexta Acho que sexta só vai ser pras criancinhas Porque elas sempre precisam por último e elas não tem prova E a gente tem É, já tô aqui com a mochila que eu comei ontem Agora só falta perfume, é isso mesmo? Agora eu não sei, é só isso mesmo? Posso ir embora? Tô pra beber água Tô morta de sede Tira Tá gravando? Não Não Tira, não é uma palavra estranha Tira Pode ser por vários significados Tira 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 Cara, eu tava desesperada na fila de tirar foto Tipo assim, deixa eu explicar pra vocês É, a gente Calma, é, pera lá A gente chegou, né, e tal A gente teve as aulas normal E na aula de, no fim da aula de matemática A gente foi, tirou a foto e voltou pra aula de geografia Mas enfim, a gente foi E na cada segunda da fila Eu tava ficando ansiosa, cara Cada segunda da fila eu ficava me olhando Eu tava muito nervosa A gente tirou a foto da turma Depois subiu pra biblioteca Pra gente tirar a foto individual Pra carteirinha E eu acho que ficou boa a minha na carteirinha Eu tenho quase certeza que eu pisquei Ah, e coloquei Eu fiz alguns stories com a Carvalho Tipo, daquele negócio de joguinho do Instagram, sabe Pra me distrair Também fiz umas fotos lá Enfim, umas fotos lá Bora, eu quero que a Tia Bruna coloque aí Pra Ficar marcado na história, né Nesse momento Foi bem Um momento bem É, agora eu vou esperar Tô esperando o meu almoço ficar pronto Que eu estou assim com uma fome Depois eu vou dar só mais uma lida No conteúdo da prova E vou assistir provavelmente série Série Não, eu não vou dar mais uma lida Eu vou dar uma estudada Estudada final, né Que completa aí Eu estudo Pra ver minha série Pra eu esperar dar o fim da tarde Pra poder começar a me arrumar Pra ir pro cinema Se eu estiver assistindo a vida de rapina Eu, meu pai e Tia Bruna Eu tô muito ansiosa Vai ser muito legal Acabei de comer E agora eu vou tomar meu bone Não vou molhar meu cabelo Vocês ainda não ser a roupa Ah, ser a roupa que eu vou Eu vou com a minha blusa de Aves de rapina Que eu comprei há um tempo atrás Uns dias atrás E é isso Eu tô com expectativa alta Desprecível Tô muito animada Acabei de tomar meu bone Já coloquei minha roupa Coloquei minha blusa A minha calça Esse cinto E agora eu vou colocar meu tênis Porque só falta o tênis E escovar o dente Deixa logo escovar o dente Eu acho que é melhor Já estamos prontos Eu coloquei meu tênis Agora só falta colocar Eu vou passar só um gloss Só pra não dizer que eu fui sem nada Abre para mim, por favor Ai, tô coisado Pera lá Já vou pegar vocês Eu vou passar, tipo, maquiagem na nada Tipo, corretivo Porque Estamos na pressa Começo daqui a meia hora E a gente vai indo daqui Que legal Agora parece Eu não espalhei direito Aqui no nariz Parece que eu tô com Uma Espinha Legal Vamos lá Chegamos no shopping Tem gente aqui ao redor Tô com um pouco de vergonha Mas Lá no cinema Foi melhor pra vocês Que a gente já tá indo Falta 10 minutos Pra o nosso filme começar E a gente tá aqui tranquilo A gente vai comprar pipoca O ref Eu quero Eu quero Com muito pipoca Muito pipoca Tô assistindo Tá tirando É Tem Vai começar Gente, saiu do filme O filme é muito bom Tipo, é meio difícil Eu não gostar de algum filme Da DC ou da Marvel Enfim, é muito difícil Então eu amei muito A Arlequina tá Incrível E eu conto melhor pra vocês em casa que meu celular tá com 3% E agora a gente veio aqui pra praça de alimentação Pra eu comer Já que hoje eu tomei Refrigerante no cinema Eu vou aproveitar pra lanchar logo aqui um McDonald's Sério, assistam esse filme Vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer no mês de fevereiro Em junho, se eu não me engano Ou julho, não sei Posso estar sendo closer Venha da Mulher Maravilha e aí vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer Em junho ou julho E Vivo Negra também tá chegando Assistam Cheguei em casa, não consegui filmar muito pra vocês Lá no shopping, porque como eu disse É... Minha... Meu celular tá... Meu celular tava com muita pouca bateria e tal E eu adorei muito o filme Tipo, muito, 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 muito E agora são 8 horas ainda Tipo, eu tô muito cansada E tô meio atacada da alergia Mas eu vou dar uma lida ainda nas fichas de português, né Porque amanhã é a prova E geralmente eu acordo pros dias normais da semana 6 horas Pra poder me preparar e tudo Só que amanhã eu acho que eu vou acordar 5 Pra poder dar mais uma estudada básica Mas eu queria que tivesse tempo pra assistir ainda hoje The My Paradise Mas eu não sei se eu vou cair de sono Enfim Eu vou dar uma lida agora no negócio de português Vamos lá pra vocês Só vou no banheiro que eu estou apertada Antes de dar uma lida no conteúdo Eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei de academia Comprei essa calça aqui Na Adidas Muito bonita, azulzinha É... Comprei na Centauro Essas duas calças Essa é mais escura do mais escuro Queria ter filmado pra vocês experimentando Mas a nossa ela tava mortíssima E essa aqui eu amei Tipo, ela com todas as minhas forças do mundo Ela é linda demais Ela ficou muito bem no meu corpo Tipo, muito bem Ela é muito linda Comprei na Riachuelo Esse top branco E esse top preto Isso aqui não é preto, é cinza, né? Cinza É... Eu não experimentei os tops Eu experimentei só as calças Porque eu tava com muita pressa e... Eu acho que não vai dar... A única opção é P Porque não pode ser PP e nem M Então a única opção mesmo é PP Não, P Enfim, agora eu peguei aqui meu caderno, olha Eu nem preciso ir lá pra... Já que eu tô meio cansada Eu vou ficar aqui na cama mesmo Vou pegar meus óculos É só ver aqui as fichas e ir lendo Porque ela, tipo... A professora nem pediu pra eu estudar pelo livro Ela disse mesmo só pelas fichas Que tá tudo resumido nas fichas e... É mais fácil, mais prático Tem muita ficha aqui, pera lá Deixa eu separar as fichas de português Português... Olha essa redação que eu recebi hoje Que eu tinha feito Foi a pior redação da minha vida Foi horrível É... Isso é de português Isso é de... português também Inglês Não E não Tá Eu dou conta das fichas de português E agora eu vou só ir lendo Essa ficha é uma ficha de revisão E ela é, tipo... Basicamente, interpretação É muito fácil Agora, essa ficha... Tipo, ali não fala... Na ficha de revisão não fala nada do que tá aqui É por isso que eu tô confusa Nossa, eu falando parece que eu tô estudando só agora Ah, isso aqui é, tipo... Bem fácil também É, tipo... Só ler gráficos Não, não é gráficos É infográficos Olha o Neymar Acho que eu vou ficar lendo essa daqui, então Porque essa daqui eu acho que é mais computadinha Ai, que susto Já dei a estudada que eu queria dar Tipo, eu fiz uma lista de check Na minha nota Com todos os tópicos que eu queria entender E aí eu fui vendo e falando pra mim mesmo Fiz áudios pra mim mesmo Explicando o conteúdo E deu certo, eu acho Tá tudo aqui De manhã eu disse que eu vou acordar mais cedo, né Pra dar mais uma revisada Porque eu tô muito nervosa Porque é a minha primeira prova desse ano Tô nervosa Muito nervosa Agora eu vou ficar aqui deitada Mexendo no meu celular Provavelmente Eu não sei se eu vou mexer no meu celular Ou vou ver The Vampire Darts Mas provavelmente eu vou ficar mexendo no celular Não sei Eu tô cansada Baby Cara, o filme foi Cara, meu pé não para de estalar, velho Só esse pé aqui Ele não para Tipo, eu mexo ele Ele estala e dói Vocês já tiveram essa sensação? Eu não sei porque isso tá acontecendo Porque eu mal mexo ele Será que é por causa disso? Ai Enfim O filme foi muito bom, cara Muito bom Já troquei de roupa pro meu pijama Pijama Que é, no caso A calça do pijama E essa blusa Pera lá Descobri o dente Já coisei a roupa E agora é isso, gente Vou desligar aqui a luz Espero que vocês tenham mostrado essa rotina Por mais que esses dias eu não tenha filmado tanta coisa na rotina Mas Eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho De como tá meu cotidiano Meu Minha rotina, né? Obrigado por assistir a ideia aqui Se vocês gostaram Clique no like Se inscreve no canal Se vocês ainda não for inscritos Ativem o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo É isso Eu sou o The Guedes Um beijo Jau Amo Vou desligar muito, muito com vocês Eita Tiana 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 Tiana